Ministro da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, propósito a serviço com o Bui Ló, a estrutura e a posto administrativo ao sul, município de Viqueque. Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, a estrutura do Bui Ló, tem que ir à base com a minha comunidade. O que a rede reta, o problema da minha comunidade enfrenta, o que ela busca a solução. A avaliação sugeritora, é mais conhecível, também dá qualidade de serviço. Se ele prepara a base no dia, ele entrega o poder local para o presidente do município de Amai, e em Amai, ele vai ter que reorganizar a estrutura para o apoio do serviço. Chefe Sucubuilo Helios Mendes Ferreira, Ratetim. O plano no programa conselho de suco se implementa da Ruluc Maca, reajustamento da despopulação da Massai Aldeia, rodeado a identificação da comunidade de Sireneia problema. Chefe Sucubuilo Helios Mendes Ferreira, Ruluc Maca, Ruluc Maca, Ruluc Maca. E a base para ver a nossa ponta, para ver a toma do governo central, e o apoio do serviço. Chefe Sucubuilo Helios Mendes Ferreira, Ruluc Maca, 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 Rul 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 Maca, R Obrigado.